Salve galera do canal Felipe Toys, olha ali ó, tava ladinho dormindo no colchão, não vou no ar Pepe, desafio das acrobacias acrobáticas, desafio das acrobacias acrobáticas Ó, vale de tudo cara, vale peixinho, vale bike, vale voleio, 360, nada, porque isso é péssimo cara, isso é ruim Com ovo nem mar no vento, até eu vou no colchãozinho aqui Isso aí eu sei fazer facilmente, vamos começar então com o Little Pepe Little Pepe que é o rei das acrobacias, 5 chances para o nosso amigo Little Pepe Você pode fazer o favor de você retirar do meu colchão? Vai, vai, vai por último cara, vai por último Ô cara, pelo amor de Deus, sem perguntas cara, tá parecendo um interrogatório isso aqui cara Partiu, Little Pepe Little Pepe Que Gol, la, sol Que destreza do Little Pepe Esse Little Pepe joga muito Agora Little Pepe Que isso, que jogadorzinho é esse hein Little Pepe Meu Deus cara, é uma besta enjaulada com ódio, rancor e senhor Little Pepe Tá demais cara Meu Deus cara, é galera Ô Little Pepe, até com uns stories agora ia cair bem né cara, mas não pensaram nisso daí É isso daí hein, vamos lá Partiu, Little Pepe, little Pepe, little, 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 little Aí depois descalibrou cara, aí voltou ao normal Cara, agora vamos então com o Novo Neuer Novo Neuer, por favor se apresente lá Pra fazer as acrobacias Vai lá você Novo Neuer Não é o Novo Neuer cara Novo Neuer, tá todo mundo querendo ver você dar as suas acrobacias Mas dá pra fazer cara Que quem fala muito dá bom dia cavado Já dizia a minha vovó cara Minha vovó dizia isso Falando nisso Hashtag Hiplo Gloss Protege você das assaduras do bumbum Se você é com alguns aqui que tem aquelas assaduras Use a pomada Hiplo Gloss Vamos lá hein Agora, partiu Ele, Novo Neuer Ah, Novo Neuer Pelo amor de Deus Pelo menos pula no colchão Novo Neuer Ô louco Novo Neuer Pate aqui cara Você viu? Você viu a destreza? Você viu? É só usar a sua elasticidade Se ele usar a elasticidade dele Aí sim cara Agora Novo Neuer Perdoa a bacana Meu Deus É bom Gol Você passou na frente da minha câmera Agora Novo Neuer Partiu Novo Neuer O Novo Neuer chuta pra depois cair cara Ele chuta pra depois cair Vamos lá Agora Quarta chance De Novo Neuer Partiu Novo Neuer Ó cara Essa aí foi melhor hein E agora? Não Galo Tá na última lá Novo Neuer É cinco Novo Neuer Tá deixando até chances pra trás Não Partiu Novo Neuer Novo Neuer E defendeu o Novo Neuer Vai lá Brutão Pode ir O João Pode ir João Vai lá Você fala muito Pouco faz Opa E agora temos o nosso inscrito aqui O João Vitor Que vai fazer as suas acrobacias Agora Meu Deus É agora Olha Agora Agora Olha E o Novo Neuer Agora Bolivinha Olha o peixinho do Bolivinha Partiu Bolivinha Cara Que finalização Partiu Ah Mais uma Bolivinha Mais uma do Bolivinha Mais uma do Bolivinha Partiu Meu Deus Que destreza Ah E se consagra Bolivinha Como um dos melhores Da história Parabéns Bolivinha E agora Ele e Little Bruzo Lembrando que O Novo Neuer Provocou Agora Little Bruzo Olha Mas eu gostei Da destreza dele Ô Bruzo Bruzo Fica mais pra cá Pro meio do colchão Isso Partiu Olha Ai O Novo Neuer Ele vai calar Sua boca Novo Neuer Ele vai calar Sua boca Eu tô vendo A destreza do Bruto Daqui Ó Ó Ó Ó Ai 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 Cara Nenhum Fez um Novo Neuer Fez um Meu Deus A É É É É É É É Agora Acabar com a raça dele Vai lá e zoe ele É Agora Nossa Mas teve bom E agora novo Rodrigo Ele é canhoto viu Ele é canhoto também Novo Rodrigo Partiu novo Rodrigo Agora Ó vamos lá jogadorzinho Cuidado hein Cuidado que é louco aí Ó só toma cuidado com o movimento hein Agora Partiu novo Rodrigo Ó quase hein Vai de novo vai de novo Nossa o novo Rodrigo Ó que viado Se você fala pra ele pular ele pula Se ela fala de parada Pula Ó Meu Deus Olha o gol Cara Uou teve boa o novo Rodrigo Teve boa Quem que é o próximo É Gris mano Agora é o John de Rode Beleza que eu vou passar Ô por favor Ó Little Pet Respeita a história do melhor Respeita a história do melhor Que o Grismanzinho Ô o Grismanzinho é tão assim Que a época que ele chegou Nem tinha esse negócio de novo Era pra ser novo o Grisman Ficou só o Grisman Melhorou muito cara Melhorou muito cara Melhorou muito cara Que destreza Que destreza Partiu Agora Ele bate a cara no chão Se não tivesse o colchão Se não tivesse uma grama Ele bateria a cara no chão Vamos lá hein Novo Neymarzinho Partiu Novo Neymar Vai de dois toques Um toque Um toque só Agora partiu Boa Novo Neymar Boa Agora Cuidado hein Chega mais pro meio Colchão Novo Neymar Olha o gol Gol Vamos lá Partiu Novo Neymar Olha Agora ele Pro do mito Oi Tava melhor na câmera mesmo Tava melhor na câmera Eu também Parece que não tem mais Essa desculpa contra mim Cara Tem novo Neymar Novo Neymar Tá nela Volta pra câmera Pro do mito Se fosse o Pepe Tinha dando mortal Agora ele pro do mito Não vai tirar Pegou Temos o ruim O Aladson Vou ensinar Agora Como eu faço Novo Neymar Novo Neymar Tá preparado Tom Aladson Foi muito Foi muito Tá louca Debrou as coisas do Aladson Aladson Peitou Nossa que gola Que destreza do senhor Aladson Agora Aladson Meu Deus Defendeu Novo Neymar Meu Deus Defendeu Eu sou O Cara Acabou as chances Quem fez dois gols Foi o Aladson Você não fez dois gols Você fez um gol Dois Dois não Eu fiz três E o campeão É o Aladson Eu sou o melhor